Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros começando mais um A promoção de veículos aqui em Itaguatinga, Distrito Federal Pessoal, é o seguinte, estamos aqui com esse Corolla 2012, 2012 Carro para vender aqui em Brasília Já já eu vou falar o valor para você, fica no vídeo aí Que eu vou mostrar o carro bem detalhadamente para você, como eu sempre faço, hein? Sou Alexandre dos Carros, sou corretor E vendo o carro para todo o Brasil, usando o nosso canal do Youtube Esse carro aqui é completão, é o XEI, ó, cheio É o topzera mesmo, tem freio a disco nas quatro Ele é 2.0 Pintura dele impecável Ó as rodas dele aí, ó Tem freio a disco nas quatro rodas Tá calçado e pneu Já já eu falo o preço, fica no vídeo aí Deixa eu mostrar o veículo bem detalhadamente para você Ó que carro novo, pessoal Se você quiser um Corolla bem inteiro mesmo, tá aqui o carro, ó Tem só um detalhinho aqui, um mínimo ranhadinho Tenho que mostrar para vocês Aí, ó A pintura dele tá impecável Algum detalhinho tem, porque o carro é 2012 Se não tiver algum detalhe, não tá certo, né, pessoal? Vou mostrar para vocês a interna aqui Olha o forro da porta desse veículo aí, ó Zerado Selos aí de originalidade Esse banco dele aqui tem um pequeno desgaste natural Ó, tem os selos aqui, tudo original Volante dele tá em perfeito estado de conservação Ele tem aquele O engate aqui, para engatar o câmbio dele aqui Engate borboleta, é que fala Automático Multimídia Esse Corolla aqui é um dos mais complexos que tem Depois desse aqui só tem o SEG Esse aqui é o CHEI É o completão Entendeu? Vou filmar a parte de cá Já já vou abrir o capu, o porta-mala Fazer um vídeo bem feito aqui Para você que está assistindo esse vídeo Você vem comprar esse Corolla aqui em Brasília Esse carro tá aqui em Brasília, viu pessoal? Tá com a tinga, né? Ó, as pancas aqui já tá tudo filé Não tem defeito nenhum Não tem desgaste nenhum Ó o painel desse carro Carro é lindo demais, viu pessoal? Show de bola Vamos abrir o capu Daqui a pouco eu vou abrir o porta-mala Olha aí pessoal Vou abrir esse capu aqui para dar uma olhada Olha aí pessoal Abri aqui o capu para dar uma olhada O carro é zero, olha aqui Já vi aqui A hora que eu abri o capu Já vi que o carro é zerado Olha aqui Novo, novo Silas para todo lado Zero quilômetro Motor 2.0 É o melhor que tem Esses Corolla Eu vou falar para vocês É carro que Campeão de venda, viu pessoal? Quantos tiver, quantos vende Então você não demora a me ligar não O carro é zero Não tem o que ver Olha aqui Zerado, zerado, zerado Quantos mil rodados tá esse carro? 177 Mil quilômetros rodados Esse Corolla 2012 É o cheio É o completão Pessoal, ele tá com 177 mil quilômetros Tem manual Tem cópia de chave Pintura do carro impecável A frente do carro impecável Eu vou abrir o porta-mala dele Para mostrar Olha, o carro é zero Não tem o que ver não 2012, 2012 Já já eu falo o preço Fica no vídeo aí Como é que abre aqui Olha aí pessoal Aqui tá o manual Cópia de chave Os documentos antigos Tudinho ele tem aqui Os documentos antigos do carro Ó Tá vendo? Tem tudo Manual, nota fiscal Cópia de chave Tem tudo que vocês pensarem Os documentos antigos dele O carro é show de bola Pessoal Show de bola mesmo Vou abrir o porta-mala dele Já já eu falo o preço O porta-malão dele aqui Para nós ver Olha o tamanho desse porta-mala Pessoal É grande, viu? Um pano aqui Tirar esse pano um pouquinho Segura aqui Dá uma força aqui Olha aí Carro todo original Não é batido Não é mexido Ó O sujeirinho aqui Eu vejo isso aqui, ó É zero, viu pessoal? Para mim Esse carro aqui Eu vou falar para você Só tem um desgaste no banco ali Para mim é nota 9,5 Rui de abrir aqui Deixa eu abrir aqui O carro é muito zero O valor do veículo Sessenta e dois Sessenta e dois e novecentos Tá? Meia dois e novecentos É o valor que ele quer Quem comprar Tem que pagar o IPVA Porque está dois mil e três Dois mil e vinte e três Não está vencido Para nós aqui ainda, tá? Então quem comprar Que vai precisar transferir Vai ter que pagar o IPVA dele É um carro impecável Um carro muito novo Vale a pena você adquirir Esse veículo aí Para os sessenta e dois E novecentos O carro se encontra aqui Em Brasília Distrito Federal Beleza? Chama na WhatsApp aí Qualquer veículo Que você precisar Dá um alô Que eu tenho vários Esse aqui Para mim é nota 9,5 Só porque Aquele desgastinho Do banco ali Só Se não era nota 10 Mas aquilo ali É uma coisa Que o carro é do M12 Se não tiver um Pequeno desgaste Não está certo Beleza? Me liga Meu telefone vai estar Na sua telinha Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Se você achar um comprador Me avisa Eu dou uma comissão Para você também Beleza? Se não precisar do carro Um abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri